Com o objetivo de proporcionar ensino, pesquisa e extensão por meio de curso regular de graduação, o Instituto Ciências do Mar agora possui nova diretoria, o professor do curso de Engenharia de Pesca do Campos Pinheiro, Danilo Lopes. Temos a missão de montar uma comissão, onde essa comissão vai trabalhar para a criação do nosso regimento, do regimento desse navio, do Instituto Ciências do Mar, e já estamos marcando para o dia 10, agora entre dia 10 e 12, uma reunião com todos os representantes das instituições que estão vinculadas ao ICMA, as universidades do Pará e do Piauí também, com os cursos de Engenharia de Pesca e Oceanografia, onde nós vamos dialogar e planejar de forma participativa o futuro dessa embarcação, de que forma ela vai poder atuar. Mas efetivamente, no sentido de ensino, pesquisa e extensão, que são os tripés da universidade. Uma das grandes conquistas do Instituto foi o navio Ciências do Mar 2, que serve de laboratório para os cursos ligados à área das Ciências do Mar, como Oceanografia, Engenharia de Pesca, Geografia, Biologia, entre outros. A área costeira do Maranhão, dessa nossa região, é grande demais e precisa de uma atuação mais firme, e para isso nós precisamos ter uma boa gestão, umas boas práticas, para que o navio escola possa atender às suas finalidades, que se propõe dentro da sua implementação. A parceria da UFMA com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente é prestar apoio à academia dentro das expectativas do navio escola. A gente quer chegar, em especial, no controle a problemas de vulnerabilidade, e, principalmente, no que concerne as nossas unidades de conservação, seja elas dentro da linha litorânea e, ainda mais, o nosso grande parcerio de Monel Luiz, que é o nosso grande tesouro mar aberto. Eu acho que o navio vai poder nos ajudar nisso aí, como instituto, principalmente, o Instituto de Oceanografia. Eu acho que o navio vai poder nos ajudar nisso aí, como instituto,